Só eu sei As esquinas por que passei E só eu sei Só eu sei Sabe lá O que é não ter e ter que ter pra dar Sabe lá Sabe lá E quem será Nos arredores do amor Que vai saber Reparar Que o dia nasceu Só eu sei Os desertos que atravessei Só eu sei Só eu sei Sabe lá O que é morrer de sede Em frente ao mar Sabe lá Sabe lá E quem será Na correnteza do amor Que vai saber Se guiar A nave em breve Ao vento vaga de leve E traz Toda a paz Que um dia o desejo Levou Só eu sei As esquinas por que passei Só eu sei Só eu sei Um beijo Só eu sei Os desertos que atravessei Só eu sei Só eu sei Sabe lá O que é morrer de sede Em frente ao mar Sabe lá Sabe lá E quem será Na correnteza do amor Que vai saber se guiar A nave em breve ao vento Vaga de leve trás Toda a paz Que um dia o desejo levou Só eu sei O que é morrer de sede O que é morrer de sede O que é morrer de sede O que é morrer de sede